E aí, ó, pessoal. Na cabeceira da ponta dos arques aqui, ó, de novo, mostrando pra vocês, eu começando com a gente igual a cor do sol, ó. Achei que no último, né? Fala, pessoal, aqui saindo da beira Rio, aqui, ó, né, aquele espaço legal que tem de ir pra caminhar aqui, esperando o Rio Itajaí, Itajaí a sul, vamos aí na ponte, passar pra baixo da ponte e vamos lá pra cima, assim, pra dar uma passada aí, no meu contorno, pra voltar pra Praia das Nações, pra mostrar pra vocês aí, um pouquinho aí, nesse dia, beleza? Não se esquece de colocar a ponta em cima, pessoal, não se esquece de deixar seu like, sua curtida aí, né, e seu comentário. Esse aqui é a última ponta, a ponta mais nova que foi feita aí, né, agora tá, hein, tem um processo aí da, tô fazendo a outra, né, a outra quarta ponta aí que tem da Elk. Ó, aqui tá o controle que sai aqui, ó, pessoal, só que não tá pra essa ponta da direita da pista, não tá decidindo. E aí embaixo, fazer o controle que não é de novo, hein, pessoal, não é nem 5 horas da tarde, ó, o sol já tá sumindo, né, por causa de uma boa, de uma esfriada aí, e ele tá saindo o sol. A gente faz a botatória agora, ó. Tava um dia lindo aí, né, galera, tava bem lindo o dia aí, mas agora faz uns 20 minutos aí que ele começou a ficar meio nublado, só que tinha uma dúvida aí, pode que eu acho que fosse de chuva, mas é muito frio a pressa gelo, e a previsão pra Santa Catarina aí fica debaixo de gelo amanhã, né, bem frio é pra dar, né, e Santa Catarina aí, ó, dá um estilo aí de lado, ó, que lindo aí, pessoal, olha só que maneiro. É legal pegar o porto do sol aqui em cima também, fica chico também, massa, né. É a outra parte do centro de Itaial, né, para as planações aqui. Bom, ó, tô dividindo o comércio aí. Pouco de cada lado, hein. Hoje a movimentação aqui está bem mais calma aí que a gente. Bom dia, né? Acredito que seja um pouco menos no habitador frio, né? Está mais quente aí, tem bem tanta modificação. A minha galera também sabe passear na manhã da cidade. Tipo eu estou fazendo agora aí. Beleza, galera! E aí? Está chegando meus vídeos aí. Se quiser deixar aí. A pessoa vai ter que sair aqui, ó. Vai sair a outra porta. Estão largando aqui sobre o falso. Vixe! Agora que devem conseguir fazer um pouco mais. Vou mostrar para vocês aí. Deve ver, né? Bom, aqui dá certo. Vai reunir o outro. E aqui é a Avenida Brasil, né? Ó pessoal, é quase difícil. Ó, faltava 5, quase 5. Só tarde, né? Já está em volta? Uau! Já está escurecendo. Imagina o frio que vai para trás e vai para mim amanhã, né? Está nublado aí. Fizão. Se não chover, está boa. Se não chover, piorou. E aí na cidade de vocês também está fria. Há calor, chovendo. E aí como é que está no prato? Estou mostrando um pouco aqui da minha cidade aí. Espera que você possa, hein? Espera que você possa, hein? Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, provento. Disfrutando que está bem mais... E aqui está frio e na tarde, como gelando, né? É isso aí galera, quero agradecer a vocês e cada um que segue, cada um que deixa seu comentário aí por causa dos vídeos Obrigado por tudo aí, que Deus abençoe pessoal Ficando por aqui e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo E aí